Olá, meu nome é Marcelo Melado, já há algum tempo eu venho redecorando o escritório e dando um toque rústico. Dessa vez eu fiz uma luminária para poder combinar, claro, com o ambiente e espero que vocês gostem desse vídeo. Aos poucos eu vou compartilhando toda a mudança que eu vou fazer lá em cima no escritório. Espero que vocês gostem desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em duras de carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora para o vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.